Libertadores é bom demais Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Bruno, capitão 90 minutos Palmeiras E estamos indo ao Chile, mais precisamente em Santiago Para acompanhar o jogão entre Colo Colo e Palmeiras O jogo vai ser difícil, Libertadores aí, meu amigo Vocês sabem que não é fácil Então vem comigo e vambora Fala rapaziada, estou aqui com o Alex E tem um grande porém, velho, ele é São Paulino Vê só E aí Alex, qual o seu palpite para o jogo Colo Colo e Palmeiras? 1x0 para o Palmeiras Aí sim, ó, parceiro, entendeu? Defendendo os brasileiros, estamos juntos É isso aí, valeu Alex Bora lá Vamos, Santiago, vamos para a Chile Bom, rapaziada, já em território chileno, né? Fiquei sabendo que tem muito palmeirense aí Estamos chegando, hein? Olha o que eu estava esquecendo aqui, cara Não posso esquecer isso de jeito nenhum, ó Eu carrego a minha responsabilidade nisso aqui, meu irmão Vamos pôr minha faixa aqui, né? Minha faixa de capitão, 90 minutos Colo Colo e Palmeiras Palpite, placar para hoje Colo Colo gana hoje em dia 2x0 2x0, Palmeiras, Colo Colo E Valdívia vai chorar Valdívia? Tem a cordilheira aqui, bem de fundo, ó Bonita pra caramba Então imagina, você vendo, você curtindo um jogo aqui E vendo a cordilheira de fundo Hoje é espírito de Libertadores Qual que é o placar hoje aí? O placar hoje 3x0 2x0, 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 1x0 E aí a gente só pensa na Copa do Brasil E agora com o Felipão, você está se sentindo confiante aí pra conquistar a América, velho? Cara, eu acho que o Felipão é o cara Eu queria que ele fosse às vezes o meu pai, o meu pai, sei lá, alguém da minha família Eu queria dar um abraço nele Queria ser filho do Felipão, imagina ser um método do Felipão Você vê que a galera curte ele mesmo Você vê que os caras admiram o trabalho do cara, respeitam ele E é por isso que ele é um cara super vitorioso por onde passou E se Deus quiser vai levar o nosso Palmeiras a mais algumas conquistas aí Rapaziada, eu estou com as cotações pro Bulldog aqui hoje E o Palmeiras é favorito pra partida, cara Cotação do Palmeiras aí, ó Tá 2,50 Empate 2,95 E o Paulo Paulo é o azarão de hoje com 3,25 Eu espero que isso se confirme dentro de campo Que o Palmeiras seja favorito e saia com a vitória Vamos aí, galera, vamos lá Tudo pode acontecer em Jogo de Libertadores, né? Vamos, Palmeiras! Tudo pronto aqui, vai rolar a bola Torcida, rival pressionando Mas é assim que a gente gosta, né? Assim que a Libertadores funciona Vamos, Palmeiras! Vamos! Vamos! Melhor começo de jogo impossível Libertadores é bom demais, né? Eu canturro, eu sou palmeiras até morrer Vem, Deus! Vem! 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 A cera do Everton agora Aquela cerinha de lei Porque, meu irmão, Libertadores não é só com bola rolando, não Tem que saber jogar Vem! Fim do primeiro tempo 1x0 pra nós, cara Passou um sufoco desnecessário aí Mas gostei do começo do primeiro tempo Vem! 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 Rapaziada, fim do primeiro tempo Pra você ver como que aqui no Bulldog Um acontecimento muda todas as probabilidades Agora a cotação pro Palmeiras Tá 1 e 43 O empate tá 4 E o colo-colo foi pra 7 e 50 Então, só pra você ver aí como o gol do Palmeiras Alterou todo o contexto E todas as probabilidades do jogo Ó Te liga só esse cara que tá aqui do meu lado, ó Dá uma olhada no pé dele, mano Te liga Irmão, conta pra nós Você saiu do Brasil Colou pra cá Com o pézão zoado Quando eu comprei as passagens já Já tava zoado, tá ligado? Mas mesmo assim Pelo Palmeiras, né? Vale a pena, né, mano? Vale tudo, né, velho? O Palmeiras é... Bagulho que não dá pra explicar Tá valendo, hein? Segunda etapa Vamos lá, Palmeiras Manter o resultado aí, aumentar Tem time pra isso, tem jogo Vamos aí Nossa senhora, tá passando um sufoco Pelo amor de Deus Comecinho de segundo tempo Colo cola em cima Palmeiras recuado demais, cara Que pressão do c****** Vamos acordar aí, vai Ele vai consultar o VAR Tô comemorando a decisão de VAR, mano Não precisa passar esse sufoco, mano Não precisa, na real mesmo Sai zica, sai zica, sai zica, sai zica Vai, vai, vai Vai matar, vai Capricha! 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 Caralho! Ah! Ahhhh! Ahhhh! É pra nós ganhar essa! É pra nós, velho. Na moral... Vai, é a torcida aqui. É nossa, é nossa! Tá chegando a hora! Que ****! Copado, ginecopado! Meu, sensacional, que noite, que noite. Se tratando de Libertadores não é nada, né? O resultado de hoje, a gente tem de prova o último jogo. Então, velho, vamos pra São Paulo jogar com os pés no chão, como se tivesse 0x0. Obrigado, 90 minutos. Que noite sensacional vocês me proporcionaram hoje. Sensacional. Partiu agora, hein? Cerveja vai descer gelada, moleque. Ai, parmeira, ****! Nossa senhora! Vamos! Boa! Obrigado, Javier! Amo Palmeiras! Amo Palmeiras! Amo Palmeiras!